Música Ato sustenta a economia Timor-Leste, setor privado tem que domina e a área economia. Economista Hélder Lopes atua declaração neua em gira participa e reprograma grande entrevista segunda semana ne. Hélder Lopes atetem atua nação Timor-Leste na economia hakat baúin, o sustentabilidade tem que setor privado maka fotifaliknar setor público nebe domina e a economia. Tuir Hélder katak uain hira setor privado domina e a economia, fundu atu houtumós labele preocupa. Nação atua baúin, economia atua baúin com sustentabilidade tem que setor privado maka fotifilafalik peranan ka kenar setor público nebe que agora domina e a economia. Quando setor privado maka domina e a economia, fundu atu houtumós labele preocupa. Mas quando setor privado ou público maka continua domina e a economia, fundu houtum e tal preocupa tamba fundu houtum, goberno laia ona osan, la gasta ona economia, economia monobarai. Mas setor privado maka domina, fundu houtum, goberno lalik, la gasta bele preocupa o itua, mas goberno bele retan receitas sualikus impreza siratzilo imposto, bele sustentanea a messe economia muslao dadan tamba setor privado sirat sustentajela a economia. Banco siratengke saia nesan dinamizador, katalizador ba economia, tamba ihanasau nebedeit, banco niapapel ou einhira sedet, maka precisa osang, niapapel hode bele mobiliza recurso. Ihanasau nebedeit, banco niapapel, maka ne, setor privado precisa nascer sedet, maka precisa osang, niimobiliza recurso, ianifofalile recurso niopapitaliza ita ne economia. Nesanbe, precisa, mai be, ato banco, ato bele halobu atzer, ne, precisa condiçõe sirat, condiçõe siratengke e fateng. Nema, conenso, oito, 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 tenkata, bahira kanduita, governo, despesas públicas, saia, investimento público, investimento público, ne, baraka, maiz, antal nihamate teha investimento privado sirat, takatia dalamba investimento privado, tamba investimento, boto toto investimento público, boto toto, mas, toia gestam, itala halogestam, rodiak. Antal, tamba sedama, cao, por exemplo, tamba sedama, que edifício, sernei, tem que, governo, ida, ministerio, ida, tem que halogedifício, siratengke, nu, sam, itala, hafoba, setor privado, makalo, nu, sam, buat balong, itala, privatiza-tea, pare, itala, setor privado, nene, ni, bele, ni, bele, seira, ni, bele, morris, ni, precija, carica, financiamento, ni, ba, banco siratengke. Hanessan empresario, no investidor, ia nação, idanei, presidente, conselho, administração, grupo, media nacional, Giorgia Serano Hateten, wainhira investeona, ia rai, idanei, rodi halau negocio, maibé, hakarakmos, povo idanei, morris, ia bem-estar. Si te investe, te rai, hal negocio, te cari, i, ben-estar, i, povunet, te enguye, pa, repuish, mercado, ne, bele, mercado, puhre, recompracala. Si investimento, betida, hansarro, bo, tire, tasse, largen, let, e, tutu, na, kukut, me sa, go, na, romanei, e, ta, sa,ida. Investimento, halet, enkontamus, ben-estar, povunet, porke, mercado, ne, maaknei, sin e, puhre, recompracala, se, krezer, kat, negoci, ne, e, sustentabila, negoci, razi, ganai. Economia, ne, mata, ranta, e, ta, depende, ba, malo. Si. Osi, consumidor, maitou, lete, ne. Se, agor, et, culi, lete, et, la, haria, craig, labelle. De, oi, ente, tu, anfiletou, ba, lokal, konte, interesado, te, bes, oi, si, oi, si, o, brujo, atate. Lokal, konte, dal, balu, ne, i, ha, contrato, ser, ite, berreinai, ne, sa, ifal, a, tamba, sir, ba, investi. Tamba, sed, da. Prezo, sir, ma, termina. O, la, coi, sir, importa. Sir, ba, da, oh, na, manu, que, luida, sané, coitado. It, ten, maluco, ser, foco. Sir, ma, termina, prezo. O, la, coi, sim. Não importa. Ni, razão, cata, unian, caro, liu. Não pode. Também, definição, lokal, konte, ne, tem, glos. É, amoscenti, o, lokal, balu, mai, russo, equipamento, russi, dané. Sir, ma, termina, prezo. It, la, coi, ser, prezo, contrato, voti, e, ten, ser, bucatu. Presidente do Conselho e Administração Grupo Média Nacional Jorge Serrano Hateten Timor-Leste Restaura Unan e Independência Badalarua Nulu Precisa assegurar soberania idanê Rússi Logística Nacional Efigênia Babu Jacinto Fuca Diamen